Olá, meu nome é Wesley e esse é o meu trabalho de redes, o intuito é apenas mostrar a ferramenta funcionando. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. 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 Bom, como vocês podem ver, a chave foi encontrada, a Senha é Bolsonaro. Vou fazer o teste, vou logar nessa rede, só para você verificar, constatar que é isso. Vamos logar na rede, está logado, funcionou, só não tem internet porque é uma rede de teste, logado.